Antônio Puxões Antônio Puxões Antônio Puxões Antônio Puxões Antônio Puxões Esenmo, a nidiri de jeznat, e os te caro dušani. E aí, e aí, isso é cerimônia, um é bravão, já que a E aí, e aí, e aí, isso é cerimônia, um é bravão, já que a E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, aí, e aí Música Ei, ei, dit, njubadora, o selma no lukadri I ja suah podoj, i opre došipni I ja gjemo ositi, kako soba prav O, opra pone raškije Ovdo te marimo, hake I ja suah podoj, i opre došipni